É sim, os jogos. Esquipe de toilet versus nossos carros. E ao mesmo tempo vai estar ocorrendo uma inundação, machine. Eita, vambora então, só vamo. Vambora? Bora, bora. Vou dar o comando aqui, ó. Começou já, tem que dar o comando pra IA pra te perseguir, ó. Bora. Já foi. Bora, a gente... Mano, tem tanto esquibides aí spawnado, fi. Cês não tem nem ideia... Ué, cê tá babugado pra mim. Nossa. Nossa, margem. Tá andando, tá andando. Dá uma resinha, dá uma resinha aqui. Olha o que você está aqui, machine. É kids, mano. Oxi. Nossa. Eita, veio outro aqui, já era. Meu Deus. Era uma vez... Olha, eu tô indo aqui. Não, o meu já era. Vou ver na tua câmera. Nossa, tá tudo indo atrás de tu ali. Que bagunça. Ai, o negócio... Ai, o carro não vira. Ô, meu Deus. Nossa, que bagunça, cara. Que ficou isso aqui, homem. Oxi. Tá na quinta marcha aqui, ó. Vamos lá, que eu já fui... O meu carro foi de base ali. Vamos ver. O machine tá dando umas lagadas violentas aqui pra mim, mano. Tá, tá mesmo. Tem algum skibid atrás de mim? Tem. Cara, deve ter uns doidos. Ó, desceu o morro a milhão ali agora, ó. Nossa. Eles dando um cavalo de pau, ó. Vai lá. Tô na tua câmera que eu tô te vendo, porque veio uns três, quatro em cima do meu carro de uma vez. A compa... Ó, eu aqui, preso ali, cê viu? Eu nem vi, cara. Passou ali, Gui. Tinha um ali, ó. Preso na... Na... No poste. Ó, acho que tem um seguindo lá. Um... Mas ele tá muito perto de mim ou tá mais longe? Eu tô tentando ver se é mesmo. Mas se tiver, acho que ele tá longe. Mano, eu acho que eu vou conseguir fugir, machine. Ih, rapaz. Vamos ver. Deixa eu ver se tem algum atrás de mim. Nada ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver onde é que tá. Eu acho que eles ficaram tudo presos, ó. É, foram tudo de base. Não, 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 machine. Tá vindo? Não! Ó lá, eles capotando, machine. Aí, eu capoto um aqui. Ó lá. Meu Deus, os bichos são muito burros, mano. Ah, tem um preso no poste aqui, um gigante aqui. Ó, eles indo. Tem, tem um indo. Nossa! Você é louco? Tem, tem um indo a milhão, mas capotou na cerca ali. Não, eu vi um ali, ele passou no... Nossa! Naquela parte de grama ali, mano. Ele capotou. É muito burro o bicho, fi. Ó. Ih, rapaz. Ah, meu carro não quer virar, véi. Vai, carroça. Eita, nós. É... É, machine. Ih, tá... Água tá... Tá o quê? Temos problemas. Água tá aumentando. Ó. Água tá subindo, ó. E os bichos tá doidos ali, viu? Tem uns ali patinando. Água tá subindo, ó. Meu Deus, que bosta, véi. O carro não vira de jeito nenhum, mano. Eles acertaram de frente com o meu ali. Não teve nem chance. Ó. Não vi, velho. Ah, mas você foi ainda. E eu que fui no começo ali, vi uns três, quatro de uma vez. Acabou com tudo. Mano, aqui é fuga dada, hein, ó. Tem nem condição, ó. Consegui chegar na região das casas. Mano, o bicho bateu no meu carro bem no começo, fi. É, e veio uns três ali. O negócio é de ser gavuloso, ó. É, louco. Fuga dada, machine. É, já era. Que carrinho é um tapa na cara, machine. É, esse aqui é o melhor carro dessa atualização. Cê é louco. Esse é. Vamos lá, já iniciou, ó. Meu Deus, tem que botar os bichos pra seguir, ó. Ah lá. Aí foi, vamos embora, bora, bora. Já botei aqui. Tsunami tá mais rápido, tá? Ah, obrigado por avisar agora. Ó lá, machine, já tá na bota o tsunami, mano. Rapaz, rapaz. Ai, ai, ai. Ai, sai, 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 sai. Que isso, velho? Cê viu que... Peraí, eu tô... Eu tô indo. Machine do céu. Eu tô indo, peraí. Ah, não, mano. Peraí, eu tô indo. Eu tava indo muito bem, velho. Acabou meu motor, mano. Vambora, eu tô indo. Nossa. Olha o tanto de bicho, velho. Tenta entender que tá bugando até o som do motor, beleza. Tá indo aonde, cara? Onde você tá? Eu tô indo pras casas ali, pela rodovia. Tô indo. Nossa, onde o cara tá, mano? Isso aí. Ó, pega a esquerda, machine. A rodovia pra esquerda. Isso. Dá pra ir nas casas, né? Deixa eu ver se tem algum atrás de você. É. Era pra ter um, né, machine? Não tem nenhum. Olha ali o bicho. Mano, os bichos tão tentando ir, ó. Mas eles tão meio bugados, velho. É por conta da velocidade ali, mano. Do jeito que você foi, cara. É, eu fui o mais rápido possível, porque... Ó, a água já tá atrás de você. Eita, rapaz. Eu vim num lugar errado. Não, você tá no lugar certo. Só pega a esquerda. Aí, ó. Pega a esquerda aí. Pega a esquerda aí, animal. Era aí. O carro não vira. Nossa, você não vai tombar esse carro não, né, machine? Vou tentar, né? Você vai tentar tombar ou não tombar, né? Nem sei mais nada. Não. Direita, animal. Direita, burro. Era aí. Aí. Você tem que subir ali, ó. Nossa, machine. Seu carro tá todo torto pra mim, cara. É. O bom desse carro é que você consegue cortar tudo esses negócios aí. Vou virar direita aqui. Pera aí. Aí. Tenta escalar aquela montanha, ó. Esse carro sobe. Ah, sobe. Sobe, mano. Confia. Você só tem... Você só não pode ir muito torto, ó. Aí. Aê, vai. Engata a primeira, meu Deus, velho. Passou um galho ali. Pera aí que passou. Tem que engata a... Nossa, mano. Vai capotar. Vai não. Não vai porque a árvore te salvou, ó. Vai. Capotou. Beleza, cara. Capotou. Essa aqui é a boa mesmo. Machine. Vambora, bora. Oh, é Timão e Pumba, né? Não é? É, Timão e Pumba. Vai nessa. Oh, meu Deus. Pera aí. Flood. Tarte. Foi, Machine. Vambora. Aí, os bichos já estão seguindo. Vambora. Rapaz. Nossa, o bicho aqui é o bicho vindo. O bicho vindo. Meu Deus. Ai. Ah. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. O que foi? Já foi tudo pra cima aí, ô? Já fui de base. Mas já? Mano, os bichos é muito cabuloso, cara. Tem algum vindo atrás de mim? Nossa. Deixa eu ver onde você... Nossa, eu nem sei onde você tá. Vambora. Nossa, tem, Machine. Tem. Rapaz, eu não sei nem onde é que eu tô indo. Olha onde você tá, ó. Olha o barulho de pneu ali, ó. Quer dizer, atrás você não vai ter mais nem... Nossa. Sobe, Machine. Sobe o barranco. Sobe o barranco. Era aí, homem. Não tá dando ré. Arranco vai te pegar. Vai não. Nossa, a água vai te pegar, fi. Ai, não. Ai, sobe o barranco, mas é tudo cheio de cerca. Vai reto aí, burro. Ai, não passa. Que burrice. Pera aí que vai dar certo isso aqui ainda. Não é possível, cara. É, vai dar certo... Nossa, Machine. O carro não passava ali, homem. Cara, a gente precisa de um carro que tenha mais agilidade ali na saída, mano. Pode ser. Quinti. Oi. A gente já vai começar daqui de cima, ó. E a gente pega a esquerda. Beleza. Tá preparado? Tô. Começou, então. Já botei os bichos pra seguir. Bora, 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 bora. Vambora. Rapaz, calma aí. Nossa. Nossa, esse carro é um foguete, homem. Você é louco. Olha, esse carro é um foguete, velho. Falou tudo. Você é louco. Pera aí. Nossa. Aqui, ó. Já pega pra cá. Calma, calma. Dessa vez... Os esquibidos ali, eles vão se afogar tudo, mano. 50 FPS aqui, mano. Mano, tem muito bicho spawnado, galera. Vambora, bora. Bora que tá só o lag. Vambora. Vai lá. Ali, ali. Tão vindo aí, ó. Calma, calma. Nossa, que burrice, velho. Eu bati no teu carro ali, eu fui... Como? No meu? Você é louco? É, eu dei uma batidinha, não percebeu? Não, pra ver você nem custou. Ai! Ah, velho. Da onde que... É, agora eu percebi, mano. Vai que... Tá dando certo ainda, vai. Vambora. Tá dando certo, machinho. Meu carro quebrou, velho. Olha isso, cara. Aí, ó. Tá dando certo. Olha o bicho. Aí, ó. O bicho brumou, ó. Conseguiu. Pra mim, desgrudou. Ó, eu acho que ele quebrou. Machinho, tem outros atrás, ó. Ai, rapaz. Nossa, eu acho que tem dois. Tem dois, velho. Vambora. Eu tô com... Ô, meu filho. Tá, tô indo. Olha eles lá atrás. Ali, tá vindo a minha. Eu tô falando, cara. Aí, ó. Ô, meu Deus. Ai, eu bati meu carro aqui. Ai, esquibide. Ai, eu acho que deu ruim aqui. Vai, tomara que tenha dado mesmo. Ah, beleza. Obrigado. Olha o bicho vindo aí, ó. Ai, meu Deus. O bicho tá... O bicho tá aí. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Não, não, não. Olha aí. Ele ia atrás. Fora, cara. A gente é uma equipe. Ah, beleza. Pra mim, você falou que pra mim era pra dar um... Não, velho. Ele é zoeira, pô. Aí, ó. Nossa, meu carro tá muito torto. O bicho... Olha. Olha o bicho atrás, mano. Ele não desiste, velho. Pera aí. Nossa, você tá um golé nele aí, Machini. Pula pro meio do mato, ó. Me sentando. Eu tô todo torto. Mas eu tô andando torto. Eu nem sei como que eu já vi tudo isso. Olha lá, olha lá, Machini. Agora deu ruim pra ele ali. Não, não deu nada. Tá vindo aí. Ele tá atrás de mim ou de você? De mim. Calma, ó. Machini, confia em mim. A gente vai despistar ele agora. Nossa, era o caminho errado. Não, é o caminho certo. Vem. Eu tô... O bicho não sai... Vem, Machini. Não deu certo. Eu achei que a gente ia conseguir subir ali. Ele passou direto. Ele tá atrás de mim, cara. Aí, ó. Deixa eu dar uma ajudinha nele aqui. Pera aí. Pronto. Isso, isso, isso. Tenta empurrar ele pra algum lugar, ó. Pronto. Ah, é boa, Machini. Engachou nele. Meu Deus. Desenganchou. Pronto. Como assim enganchou nele, velho? Do nada enganchou. Tu foi reto? Tu foi e continuou na pista? Só tem esse caminho, rapaz. Pera. Meu Deus, cara. Aí o carro não vira mais, estragou a roda da direita. Machini, eu não sei como que eu tô andando ainda. Não, eu... Eu não sei, velho. A roda da direita ali foi de vez. Ah, mano. O que que aconteceu? Você não quer descobrir, né? Caiu lá embaixo, né? Cai, velho. Eu tô andando aqui ainda. Foi bem aí. Meu carro tava puxando demais, ó. Eu escutei ali. Deixa eu ver se tem algum bicho. Eu acho que o caminho é livre, hein? É, cara... Livre pra descer aqui, né? Cadê? O carro não vira. Vou... É, cara. Vou descer. Nossa, Machini, era o caminho errado mesmo. Você lembra que eu falei pra você que era o caminho errado? Ih, rapaz. Não dá nem pra fazer a volta aqui. Você lembra que eu falei pra você que era o caminho errado? Mas eu acho que vai dar pra... Já arranchou aí o negócio? Eu acho que vai dar pra voltar ainda. Consegui. Volta, volta, volta. Tem que voltar, mano. Tem que fugir, ó. Vambora. Nossa, o tsunami tá chegando, fi. Ah, ele tá com as rodas quebradas ali, cara. Não tá... Ela tá igual o meu, aquela hora, ó. O meu tava assim, fi. Eu rodei uns 200km daquele jeito. Ah, mas agora... Agora ficou bom com a roda de trás. Eu acho que deu ruim aqui, mano. Game over. Eu acho que ainda não. Agora... Agora sim. Agora... Agora já era. Parabéns, cara. Parabéns. Ine. Nada melhor do que usar o Skibid contra ele mesmo, ó. Vamos ver se ele é brabo mesmo, fi. Vamos lá, então. Tá preparado? Tem 16 Pricklubo aí. Vambora. Tem um monte lá atrás, ó. Olha a fila lá atrás, fi. É. Olha isso. Tem 14 só. Vambora. Eu já vou ativar os meus aqui, mano. Vambora. Já ativei aqui. Persiga-me. Vambora. Ativei o tsunami. Vambora, bora, bora. Vai, fi. Bora que estão vindo. Senhora. Vambora. O meu tava no manual aqui e eu tinha esquecido. Vambora. Meu Deus. Aí, aí, aí. Tá vindo aí. Os bichos... Os bichos tá mó lento, véi. Eles tão vindo, mas é... Tá vindo. Olha que lesma, Machini. É, deixa eles virem, homem. Meu Deus do céu, mano. Deixa os bichos virem. Olha lá, galera. É muito lento, véi. Ah, Machini, vambora, fi. E é muito lag. Vambora. Tá lagando aí seu jogo? Ok. Nossa, estourou o pneu aí do bicho. Como assim, ó? Mano, como que esses bichos conseguem ser tão ruim assim? Porque é bote, né? Mas tá vindo. Eles tão vindo ainda. Ah, mas eu já sei, Machini. É porque como eles tão naquela área lá que é terra, provavelmente o pneu fica patinando e ele fica subindo marcha. É. Aí o carro começa a ganhar velocidade e para. Era aí que esquentou o radiador aqui. Fez merda aí, né? Estourou o pneu, um dos pneus, mas vamos embora. Eu tô indo ainda. Nossa, aqui tá indo, véi. Ó, passou a primeira... Quê? Vamos lá. Machini, ele não faz nada naquela parede de água. Não acontece nada? Nada. Vambora. Super aqueceu aqui, mas o radiador não tá estragado. Não, mas aqui tá super aquecendo também. Eu acho que tá forçando muito o motor, ó. Ih, rapaz. A frente. Meu Deus do céu, véi. Ih. Mas eu acho que o meu radiador vai aguentar. Ó, não faz nada na água. Nada, absolutamente nada. Não acontece nada naquela... Naquela parede de água não acontece nada. Nossa, véi. Terceirinha. Vambora. Eu tô esmerilhando o motor aqui, ó. Eu tô fazendo mesmo, mas... Eu tô a 150 por hora aqui no embalo. Ih, rapaz. Perdeu velocidade. Ah, não. Meu Deus, cai em pé pelo menos. Aê, vambora. Nossa. É, resistência dá pra falar que ele tem, viu? Ih, vai estragar o motor. Nossa, ele tá com alguma coisa quebrada, ó. Já era aqui. Eu consegui capotar pra você ter ideia. Não, mas você foi longe, porque o meu já... Desvirou, ó. O meu foi de base. Quebrou o motor. Tem bote vindo? Deixa eu ver. Eu vou ver aqui, mas acho que não tem nenhum vindo, viu? Eu acho que... Mano, e se a gente começar lá de cima? É, não tem... Ó, tão tudo debaixo da água, homem. Ih, sabe onde é que eles pararam? Tudo lá, tudo lá na grama. Tão tudo lá. Não, então a gente... Ah, não, tem um subindo. Ah, não, é você subindo. É, eu lá em cima. Tá chamando de bote, respeita a minha história. E aí? Tá doidão, é? É, foi tudo de base, ó. Eles pararam lá no meio do mato. Oi, diga. Pra ser... Justos, né? Beleza. Os bichos estão lá no asfalto agora. Eles vão sair sem patinar. Vou ativar o tsunami. E ativo os bichos, machine. Beleza. Bora. Bora. Acelera aí, homem. Eu tô esperando aqui, ó. Ó, os bichos vindo, os bichos vindo. Tão vindo. Ó, os bichos vindo literalmente, ó. Nossa, ó a velocidade aqui. Eles tão vindo. Meu Deus. Nossa. Vai, filho. Acelera essa choça aí. Pera aí. Pera que o bicho tá... Tá derrapando aqui, homem. Nossa, aqui, aqui... Ah! Olha aí, ó. Calma. Calma. Eu não acelerei tanto... Calma. Eu olhei... Olhando um pouquinho pra... Olha lá os bichos vindo. Olha os bichos vindo. Tá vindo. Vambora. Vamos lá, primeirinha. Passa devagar aqui, ó. O segredo é passar devagar, machine. Não é que os bichos tá... A mar sombrando. Vambora. Nossa, olha lá, velho. Já tá, ó. Eles tão passando. Lá vem eles. Os bichos tá mar sombrando aí. Vambora. Mar sombrando? O que que é isso, velho? Não sei. Vambora. Ó, na hora que você chegar bem perto, você dá uma soltadinha no acelerador. Nossa, velho. Olha a fila, machine, que tá atrás. Nossa, mas tão vindo. A galera tá vindo ali. Ó. Olha lá, galera. Vamos ver. Cadê? Tá lá, ó. Tá lá, ó. Passando na água. Meu Deus, velho. Eita, o que que deu aí, homem? Não é hora de perder o controle. Tá vindo? Olha eles aí atrás de tu, ó. Ó, eu não vou nem olhar. Tem uns aí, ó. Vambora. Aqui, ó. Olha lá, ó. Ah, não. Ah, não. Não. Boa. Boa, GQ. Descapotou isso. Liga. Acabou? Quebrou o motor. Nossa, eles tão tudo voando aqui. Olha a roda, velho. Ah, tá de brincadeira. Nossa, eles tão tudo capotando aqui. O que que é isso, rapaz? É. Capotou... Nossa, velho, parece uma aranha, mano. Ô, mas tem um que foi. Tem um que foi. Foi um. Aonde, velho? Foi aonde? Foi um inteiro. Ele passou no portal. Tem um que passou no portal. Ah, ele me perseguiu, ó. E tem uns que também... Tem um me empurrando aqui. Nossa, mano. Mano, que da hora, velho. Machine, o que que você acha de uma próxima vez aí, no próximo episódio? Ah, eu concordo. Eu concordo. Contra esses bichos doidos aí. Vamos embora. Contra esses, vamos embora, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma